Fala galera do YouTube, beleza? Hoje estamos aqui com o G7 Mercedes-Benz da Catedral, vamos conhecer aqui o serviço deles ó, como é aqui por dentro aqui do ônibus, cara que cheirinho hein, bem conservadinho galera ó, limpeza top, como vocês estão vendo aí galera ó o serviço da Catedral, é, tirar umas fotinhas aqui dele, ó os bancos deles galera, muito da hora galera, canal Yasbus mostrando sempre com novidade aqui no canal, ó, carro bem limpinho pronto para fazer Brasília Goiânia, é rapaz, Catedral aí e seu novo New G7 Mercedes de 15 metros, vamos aqui ó, passar para a parte de baixo aqui ó, que vocês veem aqui ó, que é a cabine que é o semileito né, ó, aqui na ação da poltrona, tô gravando um pouco meio rápido aqui que o motorista já tá saindo, ele me chamou ali para se eu quisesse gravar né, geladeirinhozinho aqui da hora, e é isso aí galera ó, rapaz um dia eu ainda vou viajar nessa empresa hein, cara, muito da hora o difusão aqui, o banheirozinho, limpinho, da hora, o que viu aí, é o G7 de 15 metros aí, um sistema de entreterimento aí, olha só. Catedral Black aí pra vocês. 30 anos. 15 metros. E, ó, é isso aí, ó. Vocês estão vendo. Beleza, galera? 20zinho Raku Dex. E aí, meu. Ticho. Qual é o seu nome? Jorge de Araújo. Jorge de Araújo aí, galera. Aparecendo aí com exclusividade aí no canal. E a beleza vai estar lá no YouTube. É bom escutar. É isso aí. Vocês podem ver aqui, ó. A frente dele aqui. Ó. É o 19282. O 1927 Marco Polo. O 1927 pra vocês, galera. O carro aqui passou atrapalhando. Catedral Black. Apresentando aí o 1927 DD de 15 metros da Catedral, hein? É isso aí. É isso aí. É isso aí. O traseirão dele aí, galera. Pra vocês. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo aí da Catedral Black. Vocês viram aí como é que é lá dentro. Foi um vídeo bem rápido porque eles já estão de saída. Não vamos atrapalhar os motores aí que estão em serviço. Beleza, galera? Um forte abraço pra vocês. Se inscreva no canal e me ajude a chegar aos 500 inscritos. E... Falou e até a próxima. E eu... Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Over you Over you